Falando de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, no segundo piso da loja, que é o piso de festa. Hoje nós vamos falar dos vestidos glamurosos. É isso, mamis? Falar de brilho e de muito glamour? Exatamente, falar de brilho, de glamour, de muita festa. Porque o segundo piso da Louvre é todinho de roupa de festa. Vestidos lindos, bordados, lisos, de todos os tamanhos e de todas as cores. Bom, vamos lá, porque além de falar de roupas de festa, nós vamos também falar de uma grande promoção. Exatamente, além de tudo isso, todos eles com 30% de desconto. Quer dizer, o preço fica maravilhoso. Bom, vamos lá então, vamos começar com este primeiro modelo, um modelo lindo, todo rodado, floral, um vestido glamuroso. Muito glamuroso, o estampado veio com tudo nessa coleção, em cores suaves, que vestem muito bem para um casamento de verão, de primavera, até de outono, vestindo uma madrinha, vestindo uma convidada. Então, esse, por exemplo, tem muitas cores e todos os tamanhos. Gente, lindíssimo. Eu já disse em várias matérias que falamos de festa, aproveito para falar de novo. Numa promoção de roupa de festa, principalmente, independente se há festa, se você tem a oportunidade de encontrar um vestido bacana, que você gosta, deve comprar, porque a festa sempre vem. Claro, e a roupa de festa, o vestido social, esse vestido bem social, ele é atemporal, né, Lelinha? Eles seguem a tendência da moda, mas ele nunca é o vestido que cai de moda. Então, se você tem uma oportunidade como esta, que esses vestidos lindíssimos estão com 30% de desconto e ainda para dividir em 10 vezes, a gente deve sim ter esse vestido em casa. Agora, vamos falar desse amarelo lindo, gente. Fiquei apaixonada. Que vestido. Ele é clean, ele é clássico, ele é elegante. Exatamente. Esse é um vestido que, sendo tão limpo, né, Lelinha? Tão clean, ainda assim é sofisticado, porque ele tem uma saia toda influída. E esse, por exemplo, tem muitas cores, tem todos os tamanhos. O bordado é só no corpo, de uma maneira muito delicada, porque há ocasiões que pedem uma roupa mais bordada e há mulheres que gostam. Outras têm outro estilo. Cada uma de nós sempre é o encontro do seu estilo. Esse vestido, por exemplo, atende a várias ocasiões. Agora, gente, olha esse vestido azul lindíssimo. Bom, você viu esse, na verdade, né, Lelinha? A gente fez uma mostragem do muito que nós temos. Então, esse compõe o estampado e o liso de uma maneira muito suave e com preço fantástico. Ele custava R$ 1.998, com 30% de desconto, vem para R$ 1.398, Lelinha. Que você pode fazer em 10 vezes, de R$ 1.398, Lelinha. Nós pensamos alguns vestidos para mostrar para vocês, mas, na verdade, o piso superior inteirinho, com vestidos dos mais diversos, todos eles com 30% de desconto. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, esquina com a São José. R$ 1.998, Lelinha.